Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Capítulo 165, terça-feira, 1º de janeiro. Jefferson faz uma apresentação de dança para as audições da Ruth Goulart. Poliana diz para João que ele não precisa ter ciúmes, pois Bento nunca ocupará o lugar que ele tem em sua vida. Cláudia coloca Yasmin de castigo por ela ter sido mal criada com Durval. Gabriela expulsa Mirella do Grêmio. Ciro conta para Gleice que conseguiu um trabalho na casa de Verônica e Roger. A imprensa publica uma nota sobre a disputa entre os comitês do Laço Azul e do Laço Pink. E Verônica se empolga mesmo a nota falando mal dela. Jefferson conta em casa que passou para a próxima fase do processo seletivo e sua família vibra de alegria. Sérgio e Joana discutem em casa por terem problemas no trabalho. O teste para Ciro conseguir um emprego é levar Filipa para onde ela quiser durante o dia inteiro. E assim ele o faz. Joana tem o pesadelo no qual Nadine é uma sereia e Sérgio fica hipnotizado por ela. Gleice entrega o boletim de Jefferson para Elô como parte do processo para ele tentar uma vaga na escola. Poliana combina de ajudar Bento a estudar depois da aula para que ele se saia bem na prova e conquiste a vaga. Joana conta para Cláudia sobre o sonho que teve e ela diz que deve ser uma premonição. Gael e Benício pedem uma estrelinha para a professora pelo bom comportamento que os dois andam tendo. Valdisnei sugere para Joana que ela deve dar bola para ele a fim de fazer ciúmes para Sérgio. Glória conta para Guilherme que Jefferson e Benício fizeram as audições para entrarem na escola. Poliana se encontra com Bento para eles estudarem. João esbarra com os dois sem querer e Poliana o convida para ajudar. Arlete surta e confronta Ruth e Elô sobre Vinícius não ter sido chamado para fazer a prova final. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.